E aí galera do youtube beleza, eu vou ensinar agora pra vocês como instalar programas do Windows 95 Bosch, isso é muito simples, vocês acessam meus arquivos, pera aí, vocês acessam meus arquivos, vamos lá, antes de vocês acessar meus arquivos, vocês criem uma pasta dentro do SD card 0 ou external card, mas melhor, no SD card 0, porque se você ter particionado seu SD card e for mover pra ele, move pra ele, mas eu recomendo pela memória interna mesmo. Bom, depois que você moveu, fez tudo direitinho pela memória interna, agora é só escrever uma pasta em letra maiúscula, HDDD, e pronto. Bom, agora ele tá com o item lá, que a gente vai iniciar o Bosch agora e vou mostrar que funciona mesmo. Esperem o Bosch desligar, ele é um pouco lento mesmo. Quando ele tá ligando, eu quero ver um negócio, não, pera aí galera, pera aí, desculpa aí. As vezes esperam ele ligar, rapidinho, tá ligando, as vezes demora. Pera aí, pera aí, deixa eu encerrar ele e eu já volto. Tava meio ruimzinho aqui. Não sei se ele liga ele de novo. Deixa eu desligar ele e ligar de novo. E aí, assim que ele estiver ligando, né, ele vai tá dando uma ligada, eu vou deixar ele ligando aqui, enquanto que eu já volto aí e vocês ficam vendo ele ligar, tá? Eu já volto. Eu já volto. Eu já volto. Eu já volto. E você tem mais velhos por ser uma das primeiras mulheres da Cônia Nacional no Brasil, e que propriamente paridade cumpriou, já que não conquistou nenhum título relevante. Qual é a sua resposta a isso? Há quem diga chato, a gente vai pra proibir. É uma nossa, eu acho que cada um tem a sua opinião, né? Mas isso eu tento sempre colocar de ponto alto na minha carreira, né? Eu sou realmente uma menina, uma mulher, que enfrentou esse mundo automobilístico. É uma coisa muito masculina, eu tive que quebrar várias barreiras. E posso contar aqui com alguns dedos os títulos que eu perdi, muitas vezes não tem. Pelo menino que teve jogado pra fora, pra uma reunião, um de likes também delicado. Eu voltei, apareceu essa tela aí. Desculpem por eu ter demorado um pouco pra aparecer. Deixa eu ver um negócio Bom, agora ele vai iniciar o Windows 95 Só esperar ele ligar Então, obviamente, poderia ser mais difícil Mas posso dizer que pronto chegaram na fórmula 1 E muito menos histórias do que eu chegaram na fórmula 1 Então, não é um motivo É uma orgulha que eu sempre estou muito competitiva E muito, muito histórias Ok Está mais encerrado Demora muito, galera Normal Tá? Só vocês esperarem um pouco aí Que daqui a pouco Ele já carrega Estou gravando com voz baixa Porque eu estou gravando agora à noite Já é minha noite quase E... É, né? Estou gravando agora E... Agora vai ficar melhor para vocês não escutar Estou gravando agora à noite Como eu falei Eu fiquei gravando Diversas vezes Esse próprio tutorial Não consegui Tomara que essa vez aqui vá, né? Dessa vez Dê certo Por causa Por causa que eu não quero que o vídeo fique pesado Fique muito longo Ficar muito cansativo Só que Isso não Depende só de mim Isso depende desse aplicativo do Boschers aqui Vou abrir rapidamente, tá galera? Aparece esse pontinho aqui Ele está ligando Aparece outra coisa aqui piscando Ele está ligando ainda Só... Só... Esperar Aí Ficou preto a tela Aí Apareceu o ponteiro do mouse Logo vai aparecer um monitor Bom O mouse está aqui Olha lá Espera Olha lá Cursozinho do mouse está aqui Tentei diversas vezes Gravar como eu falei Tentei gravar de uma maneira Eu não consegui Tentei Gravar Tentei gravar Para o outro negócio de gravação Até agora Mudei, né? Eu mudei Não é mais aquele que estava com uma imagem ruim Agora está com uma imagem bem melhor E... Tomara que ficou bom, né? Porque se ficar ruim tem que fazer tudo de novo, de novo Só que vai precisar para amanhã Bom Ele já está iniciando Apareceu Carregando o tempinho Que demora, meu Estou dando sono do caramba Acabado dormindo aqui no meio do tutorial Imagine O gravador ligado e o dormindo aqui Poxa vida, né? Bom Ele está demorando para abrir Normal Daqui a pouco O... É... Aqui em baixo já aparece tudo para ligar E... O Windows já está ligado Opa Assim que aparece essa coisinha aqui já está pronto Olha lá Já vai ligar Ligou Se ele abrir os arquivos Eu não instalei quase nada Só... Consegui... A única coisa que eu consegui abrir Foi esse aplicativo aqui Que... Esse aplicativo deixa aí, né? Bom Aqui tem áudio, né? Só que o áudio dele não é produzido Por causa que precisa de... Áudio de áudio É... Precisa de... Drive de áudio Para poder reproduzir E quem sabe Quem sabe aí Como programar É... Um áudio Quem já fez aqui Programando um áudio aqui É... No... Windows 95 Bostas aqui Vocês me ajudem aí, tá? Ajudem que fica bem melhor Olha lá Esse disquinho aqui, ó... Que tá o mouse aqui, ó... Não dá pra vocês verem direito, ó... Esse aqui, ó... Que é o... Deixa eu dar dois cliques pra abrir Pera aí que tá... Pera só um pouquinho Clicar em enter aqui, ó... Dá mais dois cliques aqui Ele vai... Carregar e vai abrir, ó lá... Do jeito que eu falei, ó... Do jeito que eu falei, ó... O arquivo que eu falei Que eu consegui mover Ó lá... Que é um áudio Tá aqui Não dá pra vocês verem direito Não é mentira É tudo verdade, né? Muito bom Consegui fazer E... Tomara que vocês tenham gostado do vídeo Tomara que esse... Esse vídeo ajudou vocês muito, né? Agora é só desligar ele aqui Arrasta o mouse Até o Start Dá um clique aqui no Start Dá um clique aqui no Start Sobe Chuta... Estecado Que eu tô comandando direto Gostou com esse teclado Por causa que ele tem os botões indicativos aí Que vai... Dá pra mexer então, ó... Só clicar OK aqui E vocês vão desligar normalmente Seu Windows Espera dar uma desligada Já tá desligado Pronto Colar sem digital Colocar Vamo lá Já tá desligando já Já tá desligando já Vai aparecer Acho que ele... Não... Vai aparecer uma tela Indicando que... O Windows foi desligado. Olha lá. RazerWriteWindows. E simplesmente vai para a minha Homer. Falei? Então é isso, galera. Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um joinha aí. Quem gostou. Quem não é do canal, se inscreve no canal aí. Para ver mais vídeos aí ou vídeos anteriores. Vocês consultem, vejam desde o começo até agora. Porque é bastante vídeo aí. Não são tantos assim. Mas é bom, né? Esse final de semana eu não já vou fazer por causa que... Por causa de um ocorrido que aconteceu, né? Acabou não eu fazendo vídeo, tá? Aí deixou para segunda-feira. Então falou, galera.